Não dá uma sorrisse em você. Eu sei. É, vou precisar de uma certeza. Sabe, eu adoro essa canção. E não posso sorrir, nem chorar. Acho que não tenho dúvidas lá que mais. Virei que papai estivesse aqui. Ele saberia o que dizer. Pra nós dois. Não dá uma sorrisse em você. Não dá uma sorrisse em você. É, cara. Não entenda de maneira errada. Mas essa música é a situação, cara. Eu não posso sorrir sem você. E só tenho a agradecer a toda a família do Dr. Veit. Que me deram a chance de poder sorrir de novo. Depois de passar anos sofrendo com isso. Eu acho que ainda vou aprender a rir de novo. Mas só tenho a agradecer pelo trabalho maravilhoso de vocês. Mais uma vez, cara. Não confunda as coisas. Obrigado. Valeu. Foi um ótimo trabalho. Ah, tá tudo canto. Tchau. Tá tudo canto. Tchau, tchau.